Ela tem cabelo preto, é branquinha, tem o de azul, ela gosta muito, gente, quando ela me vê feliz, quando eu ajudo ela na cozinha, ela fica tão feliz. E eu gosto quando ela fica tão feliz. Ela não sabe no sofá, senão você vai ficar um mês e o ano inteiro sem ver televisão. Sabrina, eu tô muito brava com você por ter derrubado água na cozinha. Você vai ficar um mês sem ver televisão. Eu acho ela engraçada, bonita, gentil, que eu nunca vou esquecer dela. Ela vai estar tudo no meu coração.